Pescaria do Brasil apresenta a Fera do Mar Distribuição Pescaria do Brasil Gestão Brasileira Herbete Bicha O Pescador da Pesada Rapaziada, mais uma pescaria, vamos lá? Beleza? Veja bem, quando você chegar no pesqueiro, a primeira coisa que você vai fazer é você ver a flexão do brinete, se ela estiver assim, ela está pronta para pescar, beleza? Hoje eu vou estar usando a isca Camarão Fresco e Tatuí da Areia, para quem não conhece o Tatuí, vou mostrar para vocês aqui, como é que você vai estar iscando esse Tatuí para arremessar ali, veja bem, olha aí, de baixo para cima, passou o anzol 18, deu uma volta, beleza? Você vai virar o Tatuí, vai virar, olha, vira aí, vira as costas aqui, olha, o anzol já virou para as costas, você vai encaixar aqui, olha, vai empurrar o anzol 18, olha, encaixou o anzol, o peixe vai vir por aqui, olha, vai pegar, vai ser vazado, é a hora da ferrada, hoje, dois anzol, beleza? Veja bem, Camarão André, como é que eu vou escarar o Camarão hoje? O Camarão vai ficar assim hoje, olha, hoje eu vou estar usando o Camarão inteiro, para ver se bate um bruto, o Camarão eu vou estar usando aqui, olha, você pode estar usando ele assim, olha, você pode estar usando ele assim, ele vai ficar assim na água, você pode estar amarrando a borracha assim, olha, ele vai ficar assim, durado, para que o peixe ver, vai pensar que está vivo, ele vai pegar o seu invasado, ou você pode retirar o Camarão, beleza? Ou pode usar ele também, a contrário, olha, da barriga para cima, encaixei uns anzol 18 aqui, olha, encaixei aqui, você pode também estar usando ele assim, olha, ele vai ficar assim, olha, está vendo, reto, pode enrolar um elástico também, se você quiser, o peixe vai vir, beleza? Está explicado? Bora com a pescaria, é só, benção de Deus, tamo junto, bora! Água muito barrenta, vamos estar arremessando aqui na espuma, beleza? Vamos lá, Gato Wink é o Marão, em, ó, é ali, ó, agora é só esperar a puxada do peixe aí, vamos lá, segue nós! Olha ele aqui, olha ele aí, ó, tá vendo aí? À vez de pegar, mostrar para vocês aí, ó, ai, ó, esse é o povo do Maia, ó, ele vai se arrumando tudo na sua mão, ó, tá vendo como é que é as coisas, ó? Remédio, ó, ó como é que é as coisas, ó, esse cara se alimenta de peixe, sururu, camarão e outros objetos mais que tem no fundo do mar, beleza? Ele solta uma tinta para se defender, ó, vai que você puxa ele aqui, ó, 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 não machucar ele, vou soltar ele, ó, ele solta uma tinta para se defender dos pregadores no fundo do mar, beleza? Até nós, para botar a mão nele, ele solta uma tinta, beleza? Para ele se esconder e sair fora, ele se defende, por baixo dele tem uma boca, não dá para ver, é tipo um, uma boca de papagaio, onde ele coloca os ouriços e mata a presa no fundo do mar. Existe no fundo do mar muitas criaturas terríveis, cobras, lesmas, tem uma lembra que chama pepino lesma, ela se esconde debaixo das pedras, beleza? Então tem muitas criaturas no fundo do mar que você não pode comer, tem peixe que solta leite, que é um perigo, muita gente pega o nozol e solta, beleza? Ó, então está aí, ó, ó, bem bonito, por aqui assim ele solta a tinta, esse canudo, para se defender das presas, beleza? Então vamos estar soltando esse cara, vamos estar devolvendo ele aí e você vai me acompanhar desde já a solta desse cara. Enquanto isso, o cara está arrumado ali no camarão, vamos ver que ele vai bater, beleza? Vamos lá assaltar o bicho, vamos lá, acompanha nós aí, vamos fazer a soltura do bicho, vamos devolver, arrumar de novo, beleza? Vamos lá. Olha como é que ele vai andando, ó, ele vai andando que ele já sabe o caminho da água, beleza? Então eu vou pegar ele aqui e vou estar devolvendo a água ali, vamos lá. Aqui ele se esconde nas pedras, beleza? Quando a maré encher, ele desce para o fundo para voltar com o meio. Olha como é que ele gruda a mão da gente, ó, ele gruda, ó, ó, tem que balançar para ele soltar, ó. Deixa ele pegar aqui nas pedras aqui e nem se ele solta. Vamos lá, vai embora bicho, vai. Ó, ele está procurando as pedras para sair agarrado aí, soltou, soltando devagarinho. Olha aí. Olha lá, vai embora. Já sabe já o caminho da água, ó. Leva ele lá, ó. Já conhece já o caminho da água. Vai crescendo, mas aí vai chegar um dia aí, a gente pega ele maior, beleza, pessoal? Então bora para a pescaria, deixa o bicho embora e bora pescar. Tamo junto. Valeu, galera. Uh, foi embora. Uh, rapaz, é pesado esse, hein. Uh, vai para cima das pedras, cara. Não pode ir para cima das pedras, não. Calma, bicho, calma. Rapaz, esse é bonito, pessoal. Esse aqui é bonito, hein. Um retardo, ó. Vai enroscar nas pedras lá. Começar a recolher para ser possível tirar. Rapaz, é bonito, ó. A força disso, ó. Rapaz, esse aqui é grande, parceiro. Não é pequeno, não, tá? Ó. Vai passar nas pedras lá, ó. Meu Deus do céu. Vamos correr para lá. Vamos correr para lá que isso aqui é grande. Ó. Vamos tentar tirar, hein. Vamos tentar tirar para cima das pedras ali, ó. Vixe, Maria. Vem a onda, ó. Meu Deus do céu. Uh, rapaz, vai soltar. Vai cortar na pedra. Vai cortar na pedra, pessoal. Parece, hein. Tomara que não, hein. E é grande. Esse aqui é grande. Vamos ver quem é. Ó. Vai. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vamos ver quem é. Ó. Vixe, Maria. Vai sair com sargo. Rapaz, é bonito, hein. Vixe que ser bonito, hein. Olha aí. Vamos ver. Vamos ver quem é. Água muito escura. Barrenta. Vamos lá. Vem, papai. Vem. Vem, papai. Vem. Ó o tamanho. É sargo. Meu Deus do céu, o tamanho. Fiz em gorda ali, ó. Fiz em gorda ali, ó. Fiz em gorda ali e bateu. Olha o tamanho. Uh. Tá ferrado. Esse aqui já era, ó. Um que sempre, pessoal. Olha o tamanho, caro. Se não voltar lá, ó. Cortava ali na pedra, velho. O bichão arrumado, tchê. Ó. Rapaz, que luxo. Olha aí. Também no sargo de dente. Olha o tamanho desse sargo de dente. Rapaz, ó. Bem ferrado, hein. Ó. Entrou no camarão. Beleza. Vamo pra mais aí. Vamo lá. Aquilo enche a tela do coração de pescador. Aê. Vamo lá. Vamo lá, hein. Camarão e Tatuí, pessoal. Tá arrevescendo aqui, ó. Ó. Na beiradinha aí, ó. Mas é bastante seca, hein. Vamo lá. Deixa eu aguardar aí o monstro aí. Como é que vai bater aí. Vamo lá, hein. Uh. Beleza. Mais um. Uh. Bença. Vamo ver quem é. Ó, rapaz. Tudo no camarão. Ó, que beleza. Tudo no camarão fresquinho, ó. Ó. Tô colocando Tatuí e camarão, hein. Mas até agora entrou só no camarão. Vamo ver. Vai abasando ainda. Bastante seca. O peixe tá comendo, ó. O peixe tá comendo. Vamos que vamos. Opa. Vamo ver quem é esse aqui, hein, pessoal. Vamo ver quem é, hein. Você está com Vera do Mar. Vamo lá. Vamo tirar mais um aí. Vamo tirar mais um aí. Se Deus quiser. Vamo lá. Só lembrando. Tô com dois anzol, hein. Tô com dois anzol aí. Beleza. Opa. Linha 0,50 aí, ó. Ó. Rapaz bravo, hein. Linha 0,50. Aguentar 28 kg. Vamo lá. Outro sargão. É outro sargão. Tenho certeza. Uh. Beleza. Obrigado, pai. Outro sargão de dente, pessoal. Olha o tamanho. Uh, uh. Ha, ha. Ai. Ô, papai. Vem pro papai. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho desse sargo, cara. Uh. Retado. Vem, papai. Esse é o segundo, hein. Olha aí. Rapaz, que luxo. Ó. O tamanho do cepa. Ai. Ô, fera do mar. É nóis, pessoal. De novo, ó. Ó que beleza, ó. Bem ferrado, ó. Vem que eu ferrei o outro ali. Bateu esse aqui também, ó. Bem ferrado, ó. Esse é o segundo, hein. Ó. Top, cara. Luxo. Ó o tamanho do sargo, ó. E esse maior que é o outro. É maior. Rapaz, que luxo. Tudo com anzol 18, beleza? As minhas pescarias, eu só peço com anzol 18. Não existe outro anzol pra mim. É só o anzol 18. Eu não troco esse anzol aqui por nada, beleza? Naquela aveia que te deu em cima do ar aí, deu 12 quilos. Você lembra? Então. Foi também pegado no anzol 18. Então, eu não troco, parceiro. Pescarem pra mim quem que você é no anzol 18. Se você cansar o peixe muito grande, você traz. Você não pode enforçar a barra demais se não é uma anzol ave. Tá vendo? É qualquer anzol ave, né? Tem que saber trazer, ó. Bem ferrado aqui, cara. Tá bem ferrado aqui, ó. Ó. Rapaz, ó. Bem ferrado. Vou tentar tirar por aqui, ó. Olha aí. Vamos tacar uma nessa hora. O outro ali na poça, que eu peguei o primeiro. E esse aqui já é o segundo, ó. Bem ferrado, cara, ó. Não solta não, cara. Anzol 18. É um anzol forte. Esse aqui, eu tiro o chapão pra ele, viu? Esse aqui é o anzol. Pescaria. E esse é o branco, ó. Dizem que o preto é mais forte. Mas porém, o preto é mais fino, tá? Olha aí, tira aí. Bem ferrado. Beleza? Você que me acompanha desde já. Pescaria só com anzol 18. Oh, bichão. Põe na tela do coração do pescador. Uh, hui. Vamos pra mais, hein? Você está com fera do mar. Ao vivo. Um abraço pra todos vocês. Deus abençoe. Esse aqui é o segundo, ó. Olha o outro ali, ó. Ó. O outro tá ali. Esse aqui é o segundo, ó. Dois de chão, tá? Ó. É de tirar o chapéu, hein? Vamos pra mais, porque hoje a pescaria promete. Vamos lá. Se Deus quiser. Um abraço pra vocês. Vamos lá. Mais uma arremessadinha aí. Vamos ver se vai entrar mais, hein? Vamos lá. Ó. É ali, ó. Na beirinha ali, ó. Aí, ó. Vamos ver se vai entrar mais uma aí, pessoal, hein? Agora dá aí. Água bastante barrenta. Mesmo assim o peixe tá comendo. É uma água boa, beleza? Vamos lá. Opa! Não entra não. Ó. Vem, papai. Vem. Rapaz, a gente perde do outro. Bateu uma que eu perdi. Esse aqui entrou agora, ó. Deve ser mais um sargão também. Deve ser mais um sargão. Vamos ver o que é. Olha, rapaz. Peixe brabo. Rectado, rapaz. Olha. Olha aí. Olha. Olha. Vem o papai, velho, hein? Parecendo. Encheu bastante, beleza? E o peixe entrou agora, ó. Ó. Esse aqui é o segundo, hein, rapaz. Era pra ser o terceiro. Só que o outro escapulito do anzol não deu pra filmar. Vamos ver quem é. O que é isso? Porra, pô. Se é direito, opa mãe. Não sei quando sai direito. Caramba. Eu pensei que era um sargo, ó. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Rapaz, esse é grande, hein? Olha o tamanho desse arenete. Rapaz, tô louco, bicho. Esse é criado, ó. Que luxo. Vamos pra mais aí, ó. Rapaz, ó. Bonitinho. Bonitinho. Bonitinho, ó. Vamos lá. Vamos pra mais. Go. Opa. Tem um peixe aí, hein. Vamos ver quem é. Ó. Tem mais um aí, pessoal. Vamos ver quem é o peixe. Ele já começou a encher, hein. Vamos lá. Vamos lá. Ah, um sargo de beijo. Ah, não. Um sargo de beijo, pessoal. Vamos lá. Soltar ali, ó. Devolver a vida, beleza? Vamos embora. Vamos ver se a gente chega o maior com o amarelo enchendo ali. Vai, 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 vai. Aê. Isca acabou. Hora de bora, beleza? Nos pouca isca. Ali matou um peixinho legal, ó. Estamos pequenos lá. Olha os criados, ó. Não é pequeno não, hein. Ó. Graúdo, ó. Puxar de leite. Dois sargão. Um quilo, beleza? Deve dar dois quilos e meio cada um para três quilos. Show de bola? Vamos dar um grande abraço para o nosso amigo Rogério. Lá do centro do Praia da Castanheira. Aqui, ó. Rogério, abraçando para você. Rogério essa semana esteve aqui e pegou um peixe grande, hein. Falou comigo, André. Deixei a vara armada lá. O peixe levou a linha todinha. Ele não conseguiu trazer o peixe. Era grande demais. Ele estava no camarão, beleza? Então, vai pensar aqui no camarão. Na Praia da Bacotia. Com certeza é bom demais. Você não perde a sua mão, beleza? Mas tem que ter um camarão fresquinho. Beleza, pessoal? Abraço para todos vocês. Beleza? Fica com Deus. E até a próxima pescaria. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abração. Pescaria do Brasil. Atreço para o Fera do Mar. Pescaria do Brasil. Atreço para o Fera do Mar. olha, tá vendo? Esse jiboy, tá pessoal? Linda, né? Parou. Tá lá embaixo, ó, jiboy. Cobra bonita, hein? Tem que tomar cuidado se for pescando, mata pra qualquer lugar, ó. Pra não botar a mão, tá pessoal? Tá vendo aí? Se botar a mão nas aves aí, ó. O buraco que seja. Bota o jiboy desse aqui, ó. Só se ajustar, ó. Ó. É? Vai, segundo lado. Tem que dar uns três metros e meio. O pimento. Ó. Pra quem não conhece, ó, a jiboy ela é tritada. Entendeu? Tá segurando por diferente, beleza? Esse jiboy aqui é um macho. Rápido aqui, ó. Dá um abraço pra vocês. Vamos lá. Valeu. Deixa o bicho aí, vambora. Nós estamos por aqui. Até a próxima pescaria. Tchau.